A noite tudo é silêncio, tudo é tristeza Fazendo o meu coração solução de dor Olhando o manto negro da natureza Choro de tristezas e saudades do meu amor Nem a lua ilumina o meu caminho Vivo triste, tão sozinho Até o mundo é contra mim O destino carregou minha querida E deixou-me nesta vida Padecendo tanto assim Se ela não voltar Eu não sei qual será o meu fim Se ela soubesse as noites tristes que eu faço Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Talvez ela voltaria para os meus braços Matar esta saudade que no meu coração ficou O destino carregou Minha querida Minha querida E deixou-me nesta vida Padecendo tanto assim Se ela não voltar Se ela não voltar Eu não sei qual será o meu fim Se ela soubesse as noites tristes que eu faço Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Talvez ela voltaria para os meus braços Talvez ela voltaria para os meus braços Matar esta saudade que no meu coração ficou Eu, 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 eu Música 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 Legenda Adriana Zanotto